Música Vai até sexta-feira o prazo para inscrição no curso de aperfeiçoamento em botânica, oferecido pelo Departamento de Biologia Animal e Vegetal do CCB, em parceria com o Departamento de Agronomia do CCA. O curso será realizado na UEL no dia 12 de novembro, e tem o objetivo de oferecer consultoria a produtores e comerciantes de flores e plantas ornamentais. As inscrições podem ser feitas pela página de eventos da UEL. Mais informações pelo telefone 3371 4947. Música